O balanço que a gente está fazendo, a determinação do prefeito que nós visitassem todos os locais, o qual fizemos no local, por isso que demoramos um pouco para dar a entrevista, para conversar com o nosso cidadão, com a comunidade de modo geral. Tivemos três ou quatro pontos mais críticos da cidade. Graças a Deus, graças ao nosso trabalho e determinação do prefeito Luciano Boligão, nós continuamos fazendo as limpezas dos riachos que cortam a cidade, não aconteceu nada mais grave. Sim, aconteceu, o único riacho que transbordou um pouco foi na região do Esplanada. Os outros foram causa de tubulação, como lá na Rua Piúna, lá no Alvorada, atrás dos pocilos da Aurora, são os locais que uma tubulação não venceu. Pela grande quantidade de chuva, foram aproximadamente mais de 40 milímetros de chuva em 20, 30 minutos, a tubulação não venceu e por isso alagou algumas casas, algumas empresas. Mas, no demais, não foi assim tão grave, pelo nosso trabalho no dia a dia. Por isso que a gente vem falando, no dia a dia, para a comunidade, de modo geral, para que não coloque o lixo na rua, para que não coloque muitas bocas de lobo, nós fomos limpar no local que estávamos trancado. Alagou algumas ruas porque a tubulação acabou descendo sujeira em cima, folha, plástico, enfim, tudo que é tipo de material que acabou alagando as ruas. Então, é importante que o cidadão nos ajude fazendo a sua parte, segurando limpo, o local do lixo é na lixeira, ou quando tem madeira, quando tem eletrodoméstico, eletroeletrônico, nós temos o local, lá na secretaria, das 7 horas da manhã às 18 horas, todos os dias, sem fechar ao meio-dia, para atender o cidadão. Por isso é importante. Mas, graças a Deus, graças à comunidade, tem nos ajudado muito. Por isso não tem acontecido mais grave com toda a chuva que deu. Mas precisamos estar vigilando, estar atentos e cuidar cada vez mais para evitar os alagamentos na cidade. É claro, o cronograma agora de infraestrutura vai seguir, mas uma atenção especial vai ser dada nesses pontos que foram alagados? Sem dúvida. O pessoal já está no local trabalhando, já vai dar uma extensão especial. Temos que ampliar alguns lugares de tubulação, mas são obras grandes, como na região da Rua Piú, que pega todo aquele loteamento dos desbravadores, onde foram colocados os desbravadores. É importante. Tem que fazer toda uma obra grande, descendo pela Leopoldo Santo, para desviar aquela água que entra no bairro Cristorei. E, na mesma forma, é lá atrás do estilo da Coperal. São um local, uma obra grande, que precisa, vou encaminhar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano para que faça os projetos e, assim, na medida que você tiver o recurso para ampliação e melhoria nesses locais. Só ressaltando mais uma vez, então, onde pode ser deixado esses lixos para que não sejam jogados na rua? É importante a população nos levar. Nós temos a Secretaria de Desenvolvimento e Estrutura, lá em frente à UPA, na seta de setembro, de segunda a sexta, das sete da manhã, às dezoito horas, sem fechar ao meio-dia, para que você que comprou um europeu novo e vai desmanchar, levar lá. Nós temos o local para colocar. Você que vai descartar a sua televisão velha, a sua computadora, a sua geladeira, também nós temos o local. Não coloque na rua. Não vai porcalhar a tua rua, do teu vizinho. Tu vai incomodar toda uma rua, toda uma vizinhança e, principalmente, os moradores que moram logo abaixo, que daqui a pouco acabam descendo. Esse material ir alagando, trancando as bocas do lobo e alagando as ruas na nossa cidade.